O encenador da República, Rubem Figueroa, deputado Eduardo Rocha, deputado Felipe Orro, o secretário de Estado de Infraestrutura de Mato Grosso do Sul, Marcelo Mignor, o juiz auxiliado da vice-presidência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, doutor Albino Coimbra Neto, o magnífico reitor da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, doutor Marcelo Turi. Senhoras e senhores, ouviremos a seguir as palavras do secretário de Estado de Saúde de Mato Grosso do Sul, doutor Carlos Alberto Doraes Coimbra. Boa tarde a todos os presentes. Primeiro, eu tenho que agradecer esse momento. Eu poderia deixar de agradecer primeiramente a Deus, aos meus amigos e familiares que estão aqui presentes, ao doutor Nelson Tavares e a todos os funcionários, técnicos, médicos, enfim, da Secretaria Estadual de Saúde. E muito obrigado, doutor Nelson, pelo trabalho que o senhor desenvolveu durante esses três anos frente a essa secretaria. Ao meu amigo e reitor da Universidade Federal, doutor Marcelo Augusto Turi, que foi um cara que acreditou sempre no meu trabalho, então não poderia deixar de fazer a menção a esse grande parceiro e amigo. A minha mãe, meu irmão, minha irmã, meu sobrinho, meus avós que estão aqui presentes, minha família como um todo, primos, enfim, pessoas que sempre estão do meu lado nos momentos bons e ruins. A toda a bancada federal, que enquanto eu estive frente ao Hospital do Câncer, foi sempre grande parceira da gente e foi através dela também que a gente conseguiu grandes avanços. A todos os deputados estaduais aqui presentes, que sempre foram grandes amigos e parceiros também. O governador estava brincando comigo ali, que falou que dá para ter até uma sessão aqui com tanto deputado presente. Então, eu fico muito honrado com a presença de todos vocês. Já votou a presidência. A presidência. Mas, ao meu amigo Lacerda, secretário de governo, representando aqui o prefeito Marquinhos Strat. O cara é bom, professor? Obrigado pela sua honrosa presença. E ao secretário municipal de saúde de Campo Grande, Marcelo Villera, que foi meu grande amigo também, parceiro, será um parceiro também, aos secretários municipais de saúde do nosso estado, aos vereadores e prefeitos do interior, que, como o doutor Nelson falou, a gente vai continuar esse trabalho de descentralização no atendimento à saúde. Aos amigos e parceiros de lutas que gerenciam os hospitais públicos e filantrópicos de Campo Grande, do nosso estado, e aqui eu queria destacar alguns, Cláudio Osório Machado, do Hospital do Câncer, Irmã Silvia, o Hamilton do São Julião, enfim, às vezes aquilo da Santa Casa, que o imposto está presente, o Dr. Galhardo da maternidade, o Cadiz Mariano, o Henrique,